Todas as flores do jardim de Deus, como estamos lendo, convivimos neste mundo, em harmonia, sem dañar a ninguém, cheirando para todos nós, mas só agradecendo a luz de Deus que está em nós. E para nós, os maias, os avós ensinam assim, se você quer perguntar algo, pense na ciência de Deus, e para pensar na ciência de Deus, aprende a observar que o caminho da ciência, as flores femininas e as flores masculinas, as flores do frio, da lua e da noite, e as flores do sol e do dia, todas elas têm uma função que fazer em esta sagrada vida, todas são indispensáveis para ficar e compreender, aceitar e respeitar, como é, humildemente. Porque para o maia, humildade significa aceitar o que é a manifestação do Pai Criador e Mãe Criadora. Assim que tudo o que é, é perfeito. Obrigado. Essa é uma questão que eu acho de extrema importância. Eu gostaria de ler um pequeno princípio do nosso folheto, que diz assim, Como a sociedade teosófica espalhou-se amplamente pelo mundo civilizado, e como os membros de todas as religiões tornaram-se filiados dela, sem renunciar aos dogmas, ensinamentos e crenças especiais de suas respectivas fés, É considerável, desejável, enfatizar o fato de que não há nenhuma doutrina, nenhuma opinião ensinada ou sustentada por quem quer que seja, que esteja de algum modo constrangendo qualquer dos seus membros, nenhuma que qualquer deles não seja livre para aceitar ou rejeitar. Então, nesse espírito, eu acho que todas as religiões podem conviver e compartilhar o que tem de melhor complementarmente e também o que tem de melhor em comum. Eu creio que, de alguma maneira, vou fazer uso agora da expressão do Dr. Ravi Ravindra, que é professor de religiões comparadas da Dalhous University em Halifax, no Canadá, e é membro da sociedade teosófica lá, sendo que ele é um indiano nacionalizado canadense. Ele costumava dizer que as verdadeiras diferenças entre as religiões se dão muito mais no sentido vertical do que no sentido horizontal. E esse é um aspecto que eu acho muito importante. Por sentido horizontal, ele quer dizer a diferença do IBGE. Um é cristão, outro é budista, outro é maometano, outro é, vamos dizer, hinduísta, enfim, nomes há para várias religiões. E essa é uma divisão formal. Por que ele chama no nível horizontal? Porque tem até a ver, muitas vezes, com o lugar em que a pessoa nasceu, com a família onde ela foi inserida. A maioria das pessoas não escolheu sua religião, continuou porque já nasceu ali. Agora, ele dizia que mais importante é a divisão ou a diferença vertical. A diferença, talvez, quem sabe, entre o Al Capone e a Madre Teresa de Calcutá, é de anos luz de experiência espiritual, mas os dois se dizem cristãos. E nós vamos ter criminosos e santos em qualquer religião. Porque eu desafio que me digam qual é o país em que não existe presídios. E nesses presídios nós vamos encontrar budistas, nós vamos encontrar hinduístas, nós vamos encontrar muçulmanos, nós vamos encontrar cristãos. E qual foi dessas tradições que não teve homens santos? Que os ocultistas chamam as primeiras gotas da chuva que há de vir. É uma das expressões mais poéticas da tradição oculta. Porque cai uma gota de perfume divino ali e nós chamamos de Krishna. Cai outra, nós chamamos de Cristo. Cai outra, nós chamamos de Buda. Cai outra, nós chamamos de Maomé ou de Moisés. Eles são um perfume que fica pelos milênios, porque tão poucos chegaram a essa estatura espiritual, que nós sempre temos a aprender com todos eles. Mas meus queridos, a distância entre eles e os seus seguidores é às vezes abissal. Portanto, muito maior que a distância horizontal da religião a qual a pessoa se denomina, é o nível de profundidade, é o nível de autenticidade com que ela de fato vive a religião a qual ela diz pertencer. E eu volto a dizer, seria muito fácil, eu ler o Alcorão e no dia seguinte, então eu sou tão grande quanto o Maomé. Eu ler a Bíblia, ser tão grande quanto o Cristo ou quanto Moisés. Eu ler o Bhagavad Gita e achar que eu já sou Krishna no dia seguinte. É aparentemente muito fácil ler o Damapada, não tão fácil viver como um Buda vivia. Então, meus queridos, a distância vertical, o grau de profundidade em que nós de fato vivemos a nossa religião, qualquer que ela seja, é que é o verdadeiro problema. Obrigado. 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 Obrigado.